Oi gente, estou aqui na estação de Paris, na Guerre du Nord E eu acabei de passar na imigração de Londres Que essa semana teve atentado, então a imigração está bem rígida Eles perguntam várias coisas, desde o nome dos seus pais, o que eles fazem Quanto você ganha no Brasil, de qual país você é, o que você veio fazer em Londres E é bem rígido, eu fiquei acho que uns 15 minutos lá, 15 a 20 minutos respondendo as perguntas deles Mas vim para a tenda que eu estou aqui e agora eu vou para Londres Lá está bem frio, eu vou ter que comprar roupa Como é o início do verão, eu pensei que ia estar mais quentinho Pelo menos 20 graus, que é a temperatura normal em São Paulo Mas eu trouxe só essa jaqueta e a blusa de baixo, que ela é de manga Então eu vou ter que comprar roupa em Londres, mas eu estou super feliz Eu consegui responder todas as perguntas, até mesmo porque o meu inglês não é lá essas coisas Então, eu consegui responder tudo e eu estou muito feliz Cara, eu estou aqui em Euristar, vou mostrar aqui para vocês E é isso Tá muito demais essa viagem, eu estou muito feliz, de verdade Eu achei que, cara, foi impossível Mas, gente, só se esforçar um pouquinho aqui Meu, dá tudo certo, agora partiu Londres E aí 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 Olá Agora eu estou em Londres É assim E aí Meu, é muito grande Bem, é muito grande Meu, é muito grande E aí Você sente que você está em Londres? Sim Agora sim Agora sim Você tá dando na Brasėje Sim O wi-fi Eu não sei o que aconteceu Gente, a casa da rainha Rainha, estou respirando mesmo Fica e fina Fica e fina essa rainha Música Fica e fina Fica-fim Fica e fina essa rainha Mas meio queک Fica e at Mats Ç-N Fica o gosto